. Acho que está a ser uma gajo incrível desde o speech por ser online também esta área por ser mais presencial e posso destacar este dia que está a ser super interessante com outras pessoas que também passaram por aquilo que eu vou passar. Contacto numa palavra, diria desafiante. Ser possibilitador. Descimento. O nosso projeto vencedor de hoje é, não há nenhum envelope, não é? Como nos acham. Solinke!